Eu faço rap com glória, cê tá ligado com o garoto Cê tá ligado parça que eu faço rap com glória Cê tá ligado de primeiro, eu garanto minha vitória É foda essa cinta que não dá pra entender O Jó rima, só que não tem o R.A.P É foda essa cinta de você, eu tenho dó Quero ver mano agora o Jó Cara falou que eu sou super saiyajin, eu não omito Então hoje eu acabo com esse verme maldito Cê me entendeu, vou te falar Só que é com rima, chapa e não do camera me errar Então vou te falar, aqui camera me errar Só que eu vou te ganhar e vou falar Vai te falar parcero, cê não é ninguém Minha rima parcero, não é camera me errar e nem cai alguém Cê tá ligado parça que eu faço rap com glória É gamão agora mano, pensa e bosta e ir embora É foda essa cinta parça, cê não entendeu, tá em rima E ele já venceu, não venceu não porque ninguém te chama É gamão agora que eu esmago esse verme caguei que drama Tá ligado mano que o bagulho aqui é foda E vem eles metem bagulho, falou que você já se encerrou na roda Tá ligado parça, pega essa cima e vai pro rio Olha só ele é engraçadinho, mais oito mil É foda essa cinta, cê se perdeu Tá ligado parça que pra hoje cê não deu Não chapa, na moral, entra em crise na crisa Acha que vai vencer, tá igual frisa Então já era meu mano, porque infelizmente chapa Você só tá moscando Não veio, mas terminou a conversa, jogando a voz violentamente E explante-se E a torcida grita E a torcida grita Tem que falar de Dragon Ball no improvisado Porque ganhar do C é igual desenho animado Mas vou te falar, cê não chega aos meus pés Só que ganhar do C é tipo Ben 10 Vou te falar, eu já demonstro É tipo Ben 10 Essa aqui é Green, eu sou um monstro Tá ligado que o bagulho é foda Se eu mostro não, eu sou um monstro Tipo bala de canhão Cê tá ligado parça que eu não preciso de Ibope Se é desenho farsa, é negrinho, super choque Não é foda essa cita, cê tá ligado Que o Thay chega rimando nesse mero improvisado Não é foda essa cita, cê tá ligado Eu falo de novo Mano, nem venha com papo escroto Cê tá ligado que é improvisação O Thay rimou bem, já o Jó não rima não Os menor me chama de super choque Mas eu sou herói da realidade Eu sou super hip-hop Então eu tô tranquilo Vou falar pro Zé seu rap Toma meu melhor poder, toma o rap Tá ligado parça, onde eu faço rap Com amor, eu sou fornecedor Só que o Cê fornece a dor É foda essa cita, parça Cê entendeu? Eu falo de novo, parça Que o Thay nessa venceu Tá ligado bagulho que é foda Aquilo improvisado é o contrário Eu forneço dor, você é usuário Então eu vou te falar Muita classe na pista Eu forneço dor, esse cara é masoquista Cê tá ligado nessa, mano, é só em baque Cê fornece dor, eu tô suave Cê tá ligado parça, cê entendeu? O Thay nessa venceu Cê é louco Essas conversas aí, pai Que bonitinho Cada um faz o que gosta Deixa os meninos, pô Deixa os meninos Deixa os meninos ser felizes Vocês ouviram, vocês ajudam a decidir, certo? Pela ordem Barulho para o Thay Barulho para o Jó 1x0 o Jó jurados em 3, 2, 1 1x0 o Jó saiu